Música Fala rapazes da beleza Wolf aqui e serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui com um vídeo meio diferente Não é nenhuma série, nenhum mapa Não é nenhuma série que a gente está acostumado a trazer aqui no canal Que é o que o vídeo de hoje, galera É explodindo um trilhão de TNTs Vocês tem noção do que é um trilhão de TNTs? Vocês tem noção disso? Não, vocês não tem noção, vocês não tem noção Bom, meu, se você gostar desse vídeo, mano E se eu faço mais vezes aqui no canal Sei lá, mano, pode ser TNT, nuclear Todas as coisas aí que explode no Minecraft, tá ligado? Eu posso trazer pra vocês Então, meu, deixa o like agora no vídeo, beleza? E se inscreve quando você não for inscrito E ativa o sininho, beleza? Bom, olha esse mapa, galerinha Olha... Ó, tem um baúzinho aqui dentro Ah, é itens normais, sabe? Bom, olha esse mapa, velho Ele só tem TNT Por onde você anda é TNT Olha isso, olha isso Olha isso, mano Mano, é um mundo de TNT Não, é um mundo de TNT Não é possível, não Não é possível, não, mano Olha isso Será que tem fim isso daqui? Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada aqui, mano Olha, ah, mano Não tem uma aguinha no meio das TNT, mano Ah, mano Será que não acaba isso daqui? Não, velho Meu Deus Não acaba, não acaba É TNT por tudo quanto é canto, mano Olha isso, velho Não tem fim Não tem fim essas TNTs Olha isso, velho Olha isso O tanto que eles estão andando, mano E não chega no fim Mano, se ele explodir o meu computador Mano, ele vai morrer Ele vai morrer Eu tô sentindo Eu tô sentindo que ele tá no fim da morte já Tô sentindo, tô sentindo, tô sentindo Olha isso, mano Será que é recheado pra lá? Meu Deus Ah, tipo umas quatro camadas só pra cima Entendi Por isso que é tudo Achei que era até embaixo de TNT, tá ligado? Nossa, meu Quanta coisa Quanta TNT, velho Meu Deus do céu, mano Vocês têm noção quanto que é isso, mano? Eu vou até dar uma dica pra vocês, galerinha Vocês que tão pensando em explodir isso daqui no computador de vocês Cuidado, mano O meu computador que ele é mais ou menos Ele vai, mano, eu quase explodi Imagina quem tem, tipo, não tirando quem tem, mas tipo Quem tem um computador, tipo, um piorzinho, mano Mano, é perigoso explodir mesmo, mano Olha isso Vocês têm noção? Quanto estrago vai fazer isso, mano? Vocês não têm noção Não, vocês não têm noção Vocês não têm noção Meu Deus do céu, velho É muita TNT, mano Olha isso, mano Eu tô só voando, mano Olha isso Mano do céu Mano, você é louco, tio Você é louco Você é louco Nossa, velho Nossa senhora Tá, então vamos explodir isso daqui, velho Vamos explodir Tô com medo de explodir isso, mano Eu tô com medo de explodir isso E meu computador morrer, mano Meu computador crachar, sei lá, mano Olha isso, mano Meu Deus Caraca, velho O nosso Tá Vamos parar de enrolação, então Vamos pro que interessa Galerinha Antes de explodir isso daqui Eu queria falar pra vocês deixarem o like Porque, meu É perigoso meu computador explodir Vocês têm noção disso, né? Que é perigoso ele morrer, né? É perigoso ele falecer Então, mano Deixa muito like nesse vídeo, mano Porque se, mano Tiver muito like Eu posso trazer com até mais TNT Sei lá, mano Com mais camadas de TNT e tudo mais Beleza? Então, mano Ai, vamos lá Ai, mano Vai, vai Computador Eu gosto muito de você Eu espero que você não morra depois disso Eu sei que eu tô sendo ousado Que eu tô sendo, sei lá Egoísta Mas, mano A mão treme, mano A mão treme Olha isso É o mundo inteiro de TNT, mano Você é louco, cachoeira Você é louco, mano Meu Deus Então, beleza Vamos lá, então Vamos lá Vamos parar de enrolar Nossa senhora Tô com medo Tô com medo Não tô querendo coragem Tô querendo uma coragem pra explodir isso daqui, mano Que eu tô sem coragem alguma, mano Meu Deus, mano Olha isso Não acaba as TNTs Meu pai amado Então tá, né, velho Vamos parar Vamos Parar de enrolação E vamos explodir, mano Já sei o que eu vou fazer Não Eu ia Eu ia vir aqui pra Não Olha, tem mais aqui, mano Eu ia vir aqui pra baixo, mano E explodir lá em cima Será que rola? Não sei, mano Será que laga? Tipo, eu explodir E cair nesse buraquinho aqui Opa Tipo, eu posso ficar aqui no void também, né Eu posso meter pra explodir E descer aqui pra baixo, né Então vai Vamos fazer isso, então, mano Eu vou pular aqui embaixo, mano Eu espero que não exploda o meu computador Eu espero de coração que não exploda o meu computador Então vai Eu vou fazer duas camadinhas aqui, ó Só pra gente descer, mano Pra ter, tipo, certinho aonde pular, tá ligado? Eu vou pular aqui Eu espero que não laga até aqui embaixo, mano É bem provável que vai lagar, mano Bem provável que laga até aqui embaixo Aí, beleza Então vamos no void Então vamos no void Beleza Ai, vamos lá, vai Bom, eu vou contar até três, galera E quando eu contar até três Eu quero ver todo mundo deixando o seu like aí embaixo Então vamos lá Bom, eu espero que não explodou o meu computador Que eu não moa Que não condiciona nada com o meu filho aqui Beleza? Vamos lá Eu vou explodir até um pouco longe Vamos lá Três Dois Um Explodir Explodir, explodir Cora, cora, cora Tá explodindo Tá explodindo Nossa Começou a lagar tudo Começou a lagar tudo Meu Deus Nossa Tá lagando Eu não consegui me mexer Nossa, tá caindo TNT aqui embaixo Meu Deus Meu Deus Mano Essa parte vai ficar bastante lagada pra você, galera Vai ficar tipo uns 20 FPS Mas olha isso Olha isso Meu Deus Olha o buraco que já fez ali Meu Deus Nossa Mano Não para de explodir Não para de explodir Não para Olha isso, tio Nossa, mano Olha isso Todo lugar que eu vou, mano Tá sendo, tipo, corrompido Corroído Será que acabou as explosões? Acabou sim Acabou Pode... Não, fica tranquilo Acabou sim, mofo Acabou sim Meu Deus do céu Eu tô de cara Eu tô de cara com tanto de trinta Tem que estar explodindo Olha isso, mano Até uma lagada, mano Vocês estão vendo? Explodiu Meu Deus Meu Deus Até laga Até laga Meu pai amado Tá um pouco de lag, né? Vocês estão vendo? Vocês estão percebendo Até parece que a minha internet Tá lagada Mas não, mano É muita coisa Começa a puxar muito A memória do computador Isso, tá ligado, galera? Olha isso, mano Olha isso Acabou as explosões? Ah, acabou Pode ficar tranquilo Que acabou sim Meu pai amado Meu... Olha lá Vai explodir aqui, ó Vai explodir aqui, ó Explodiu Nossa 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 senhora Tiozão Meu Deus, mano Será que, tipo assim Se eu deixar Vai ficar, tipo Pra sempre Explodindo isso? Eu tenho Tanto lag que tá Tanto lag que tá Nem foi Tanto lag que tá Tanto lag que tá Pra você ter uma noção De como Ó, vou dar de novo Tanto lag 70 Ó Nem no chat vai, ó Ó Ó Ó Ó o chat Como que não vai Não vai Tudo que eu faço Tipo, é como se eu não Tivesse aqui, mano É como se eu não Tivesse aqui, ó Ó lá Ó aí que lag Eu vou mandar um A Vamos ver quanto tempo Vai demorar Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Mano Tô demorando quase Dez segundos de delay Isso num jogo É muita coisa, velho Muita coisa Mesmo, velho Mas bom, galerinha Nossa senhora Quando a explosão Mano, não vai dar pra ficar Tipo, esperando o mundo inteiro Explodir Porque, mano É muito TNT Mas, meu Eu vou deixar isso daqui Aberto em lã, beleza Eu vou deixar uma noite Explodindo, mano Pra poder a gente ver A explosão que deu Beleza Então, velho Se você quer ver esse vídeo Por favor Deixe aquele like Fora aí embaixo Que é muito importante Pro vídeo E para o canal Beleza Então, meu Se você gostou, mano E, mano E curtiu Deixa Olha isso, Luiz Olha isso Olha isso É um trilhão de TNT É um trilhão de TNT É um trilhão de TNT E não tá lagando Tipo, tá 30 FPS Tá legal Olha isso Ó, tá lagado Olha isso Ué Eu acho que Ó, não tá lagando Não, não tá lagando Galerinha, deixa o like Se você quiser Se você quiser Se inscreve no canal Se inscreve E tamo junto Se querem mais vídeos De um trilhão de TNT Deixa o like 100 camadas de TNT 100 mil camadas de TNT E tamo junto Pode crer, falou Beijo 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 Obrigado.